Dentro da oficina não há espaço mais pra nada. Até para trabalhar, seu Hélio tem dificuldades. O banheiro se transformou num depósito. E a maioria do material é lixo, já não serve pra nada. Há 30 anos no ramo, seu Hélio observa o aumento dos resíduos eletrônicos. Televisão de tubo é facilmente descartada. Sem espaço, ele não viu outra saída. Amontoou parte do material na calçada. O que o seu Hélio quer mesmo é fazer o descarte correto. Procurou a prefeitura, mas só encontrou dificuldade. Eu liguei pra SDU, ela me passou pra o Sendu. Sendu me passou pro MP3 e o MP3 veio aqui. Eles disseram que não leve esse lixo, porque é uma classe branca e ele não tem como levar, sabe? Não tem como reciclar. Estes equipamentos possuem na composição substâncias químicas como o mercúrio e o chumbo, que podem contaminar o solo e a água. Além disso, podem provocar doenças se forem manipuladas de forma incorreta. Pela política nacional de resíduos sólidos, os fabricantes e distribuidores das marcas devem se responsabilizar pela coleta do lixo eletrônico. Mas para os donos de pequenas oficinas ou mesmo o consumidor comum, a iniciativa traz mais problemas do que solução. Eles disseram que eu não posso mandar esse lixo lá para o aterro sanitário, porque é proibido. E agora, o que o senhor vai fazer? Corre risco de ser multado porque o lixo está na calçada. Eu não tenho o que fazer, estou de mãos atadas. O Brasil está entre os países que mais gera lixo eletrônico no mundo. Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, a cada ano o país descarta 97 mil toneladas de computadores, 2.200 toneladas de celulares e 17.200 toneladas de impressoras. Para evitar a contaminação do meio ambiente, o descarte deve ser feito em locais apropriados, como em cooperativas de reciclagem. Celulares e baterias devem ser entregues nas empresas de telefonia. Outra opção é doar os equipamentos em boas condições. Mas para o seu Hélio, o caminho até se livrar de todo esse lixo ainda é longo. Eu quero uma coisa legal. Não é só eu que estou passando por isso. Eu sei que um monte de amigos meus estão passando por essa situação também, sem saber onde jogar esse lixo.